Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020 Série B, 16ª rodada. Vamos lá, primeiro lugar, Cuiabá com 32 pontos, segundo, Ponte Preta 27 pontos, terceiro, Chapecoense com 26 pontos, quarto, América Mineiro com 26 pontos, quinto, Havaí 23 pontos, sexto, Juventude 23 pontos, sétimo, Paraná 23 pontos, oitavo, Operário com 22 pontos, nono, CSA com 20 pontos, décimo, CRB com 20 pontos, décimo primeiro, Confiança com 19 pontos, décimo segundo, Vitória com 18 pontos, décimo terceiro, Brasil de Pelotas com 18 pontos, décimo quarto, Sampaio Correia com 17 pontos, décimo quinto, Guarani com 17 pontos, décimo sexto, Náutico 15 pontos, décimo sétimo, Botafogo SP com 14 pontos, décimo oitavo, Figueirense com 14 pontos, em décimo nono, Cruzeiro com 12 pontos, em vigésimo lugar, Oeste com 7 pontos. Espero que tenham gostado da classificação, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.